Quem paga a conta de água hoje em Sergipe sabe que quase metade do valor é para custear a taxa de esgoto. Essa tarifa aqui no Estado é de 80% em cima do valor do consumo de água. E apesar de muitos reclamarem, ela está prevista na Constituição. A lei determina que a taxa de esgoto seja cobrada e o que se pode discutir é o valor que está sendo cobrado. A legislação autoriza entre 60% e 80%. Hoje em Sergipe nós temos uma cobrança do valor máximo que é 80%. Segundo a Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, 60% do Estado possui cobertura de rede de esgoto. Mas em regiões como a Zona de Expansão, a cobrança da tarifa tem gerado muita insatisfação. Esse advogado explica que os consumidores que estiverem pagando a taxa e estiverem em dúvida sobre a existência de esgotamento em sua região, devem solicitar a informação a DESO. Caso a DESO não forneça todas as informações, ele procure o PROCON, se achar que está sendo lesado de alguma forma. Hoje, notadamente com relação à Zona de Expansão, a área do bairro Aeroporto e da Aruana, existe uma decisão judicial no sentido de que a DESO pode cobrar a taxa de esgoto desde que forneça o serviço. Para alguns parlamentares e entidades, as taxas cobradas em alguns estados brasileiros hoje são abusivas. Há exemplo de Sergipe, que cobra o máximo previsto na atual legislação. Mas já há um projeto de lei dentro do Congresso Nacional que visa equilibrar essa taxa e aliviar o bolso do consumidor. O projeto está no Congresso desde 2015 e começou a ser tramitado neste ano. E já há um grande apelo para sua aprovação. A lei pretende alterar algumas diretrizes da lei do saneamento, como um limite na taxa de esgoto de 50% em cima do valor do consumo e cobrança apenas para as residências que já estejam ligadas à rede de esgoto. A partir deste ano, houve uma mudança com a renovação na política. O processo está caminhando. Recentemente foi aprovado o marco regulatório de saneamento básico no Senado. Então, todos, a Câmara e o Senado estão caminhando juntos em prol de melhorar o saneamento básico no Brasil. Eu acho que é uma correção que vai ajudar a melhorar o serviço, para que todos tenham o serviço de qualidade e o consumidor não ser lesado.